E agora nós vamos falar sobre a orientação psicológica online porque na correria do dia a dia, hoje, muita gente trabalhando todo mundo precisa, todo mundo quer diminuir o seu tempo e essa é uma alternativa de uma orientação Está aqui ao meu lado a psicóloga Angélica Amigo Bom dia, Angélica! Bom dia, Maíta! Obrigada pela sua participação, pela primeira vez aqui no programa por você Obrigada, você é um prazer estar aqui Angélica, esse tipo de orientação é uma alternativa nova? Fala um pouquinho pra gente sobre essa orientação e como ela funciona A orientação psicológica online é uma orientação mais breve que ela tem como objetivo focar uma queixa específica do paciente que procura o psicólogo Basicamente, a orientação psicológica online, Maíta, ela funciona por chat que é só escrito, ou por vídeo chat A maioria das pessoas preferem por vídeo e eu particularmente também porque você percebe, mesmo pelo computador, toda a linguagem corporal Você está observando Sim, às vezes o paciente se emociona, chora ou você percebe expressões mesmo e a partir daí você consegue ir conversando e dando as devolutivas e orientando e acima de tudo dando o apoio E como são essas sessões, Angélica? Essas sessões, Maíta, elas duram 50 minutos A pessoa tem que estar num lugar privado, de porta fechada de preferência não vai acontecer no escritório com os colegas ao lado Tem que ter uma conexão boa com a internet para que não fique caindo a rede toda hora Quem não pode participar? Quem não pode, a gente não pode atender, Maíta, por exemplo são aqueles pacientes já caracterizados como toxicômicos ou pacientes, por exemplo, que fazem uso de drogas ilícitas e querem fazer a sessão depois de ter usado ou querer fazer a sessão alcoolizado Esse tipo de paciente não Pacientes, por exemplo, com pensamentos suicidas está passando por um momento emocional muito grave e são pessoas mais difíceis ou estão sobre forte medicação As crianças não, também seria maior de idade apenas Isso, acima de 18 anos Quem são as pessoas que normalmente mais procuram esse tipo de orientação? Olha, Maíta, para minha surpresa tem muitos brasileiros que vivem fora do Brasil É muito melhor ele poder ter uma psicóloga que fale o português e que possa entender aquilo que ele está tentando expressar Pessoas com dificuldades no trabalho também grandes empresários E eu atendo muito mães Essa mãe busca uma orientação, busca apoio no momento, por exemplo, em que seu filho está com uma grande dificuldade de adaptação na escolinha E até problemas de relacionamento Ou com o marido, ou com o ex-marido Na verdade, todos esses tipos de situações que você citou realmente, uma hora ou outra, acontecem na vida de alguém E nada melhor do que ter um profissional podendo atender nesse formato É muito diferente O psicólogo, ele não é um amigo Ele é uma pessoa neutra Então, e não nos cabe julgar Qualquer problema que o paciente tenha Qualquer dificuldade É importante Vocês vão ajudar Como que as pessoas, elas poderiam fazer para entrar em contato com você? Maíta, eu tenho o meu site Que as pessoas podem entrar lá E eu falo bastante sobre o que é, como funciona Como é que faz a parte de agendamento, de pagamento É www.angelicamigo.com.br E o meu telefone, o DDD é 11 9964-6162 Olha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação E eu acredito que você possa e ainda vai ajudar muitas pessoas Com esse tipo de orientação Obrigada, Maíta Eu amo minha profissão Que bom Chegamos ao final de mais um programa Mas sábado que vem tem muito mais E eu espero por você aqui na tela do SBT Interior Um beijo e até lá Tchau, tchau